Olá, bem-vindos ao Shop Vendas TV, o seu canal de promoções nas redes sociais. E nós do Shop Vendas TV estamos aqui em Amparo Floricultura, uma loja linda, maravilhosa e nós vamos mostrar pra você. Onde você encontra cestas artesanais de vime, cesta de chocolate e cesta de café da manhã. Um presente atraente e saboroso. Bonecas de pano, urso e coração em vários tamanhos de pelúcia pra você presentear. Ramalhetes, buquê de noivos, corbelha, flores e rosas. Amparo Floricultura tem sempre um atendimento especial e aceita todos os cartões de crédito. Assim é Amparo Floricultura, uma loja linda, maravilhosa, que você vai presentear a pessoa que você ama com flores. Amparo Floricultura fica na rua Bernardo Vieira de Melo, 165 do centro da cidade, aqui em Carpina. Amparo Floricultura, encantando com a beleza das flores todos os seus momentos. Amparo Floricultura, encantando com a beleza do centro da cidade, aqui em Carpina. Amparo Floricultura, encantando com a beleza do centro da cidade, aqui em Carpina.